Alô amigos da Rede Globo, estamos aqui em mais um dia da vida da Tainá e as coisas por aqui não estão muito boas, ela tá muito, muito, muito brava, só que tem coisas pra ela ficar bem feliz nesse dia que tá tudo dando errado, aqui é a nossa linda Tainá tentando resolver o negócio da habilitação, ela já tá muito brava e o dia nem começou, agora é 9h24 da manhã, eu tô virado, não dormir ainda, por isso que eu tô com essa cara aqui minha pôde, rosto todo oleoso, pedindo, chegou essas encomendas aqui ó, lá na caixa postal e uma delas, eu tenho que mostrar pra Tainá, porque é dela, eu falei pra ela, ó, grava o vídeo, não quer gravar não, eu tô muito brava hoje, eu vou morder a porta, é, ela tá desse jeito, só mostrar pra você, Tainá não viu ainda, isso aqui é pra ela, fala pra mim se a bicha não vai ficar feliz, olha isso aqui, velho, isso é muito top, bicho, 4 níveis de angulação, Kaique, pelo amor de Deus, o que que é isso, eu não entendo de tecnologia, Tainá tá muito bravo, vida, para um pouquinho aí pra você ficar feliz, ó, fecha os olhos, vira a cadeira pra lá, pronto, velho, eu nunca ganhei isso aqui, bicho, mano, é muito top, bicho, que ninguém manda essas coisas pra mim, vou deixar você pegar, e aí você chuta, o que que pode ser, é que a Tainá não manja muito das tecnologias, mas você não tem noção quanto isso é top, isso daqui parece aqueles estojos grande, de caneta, não tem nada a ver com tecnologia, é de tecnologia, velho, isso é muito top, tecnologia, vai muito, muito, muito top, bicho, é um tablet, a bicha, você dá o pé, puxa a perna, abre os olhos, que que é isso, minha filha, isso aqui é um cooler, o seu computador, isso não é um cooler qualquer não, pô, ô véi, ó, mas pra que que eu uso isso, bicho, que que você não manda as coisas pra mim, assim, de tecnologia, vida, isso é muito top, vida, é que você não manja das tecnologias, mas isso aqui é muito top, velho, nossa, eu tô indignado, bicho, que eu não ganho essas coisas, tá, mas eu quero saber pra que, né, minha vida, o notebook ele ficar assim, não é certo, isso é errado, é, ele queima, exatamente, usar ele, tipo, deitado na cama, com um travesseiro de baixo, é errado, desse jeito aqui, eu não sei se você lembra, mas eu sempre colocava debaixo do meu Playstation 4, duas tabinhas, exatamente pra ter circulação por baixo, isso aqui é pro notebook, bicho, e ele brilha, ah, entendi, isso aqui vai melhorar o desempenho do, dele, porque ele não, não vai ficar tão quente, não abre, velho, não, velho, é muito top, bicho, ô, velho, não acredito, velho, que você ganha um, ô, velho, tá vendo ele ventilando? É bom, né, pro calor, coloca aí pra mim ver, aí, ó, aí tu vai usar ele assim, caso você quiser ele mais pra cima, solta, se eu quiser mais pra baixo, aí você tem a opção de abaixar mais, aqui, ó, ó, deixar assim, op, quem mandou? Olá, Thaynay e Caíca, somos do grupo Aletech, e queremos te presentear com uma base de notebook, uma empresa especializada em produtos de informática, e que seja o primeiro de muitos outros presentinhos, tá aqui, gente, o Instagram deles, ó, Aletech, Shopping, e aqui tá o WhatsApp, pra você entrar em contato com a empresa, pra você fazer o pedido, se você sentir interesse. Tem essa caixona aqui, que eu também não sei o que que é, abre, é leve, tô vendo, aí é uma caixa de marimbolo, mentira, que me mandaram um monte de, ah, bom, a Fê que tinha me dado isso, coisinhas pra casa, será? É, amor, e tem um monte de coisa, coisa da vida. É, coisinhas pra casa, gente, ó, caneca, calma aí, ó, ia tem três, aí eu gostei, não pode ser caneca. É. Vê, eu tenho um monte de caneca, olha, velho, eu amo caneca, na minha casa tem mais caneca do que copo. Nossa, preta, toda preta. Ah, quando você coloca o negócio quente, aí ela fica de, aparece uma cor, é, quando coloca gelada, é outra coisa, acho que é assim essa, vê aí. Oi, eu sou uma caneca mágica, o mundo ficou com o líquido quente, mas não me leve ao micro-ondas. Então tá bom. Que top, mano! Gostei um. Não dá pra ver as inscritas, né? Ela tem inscritas. Não, a próxima. Nossa, velho, gostei, gostei. Criativaça, assassino. Nós. E nós sou eu. Oi, gente, olha que da hora. Olha a conversão linda. Aonde? Sempre só tem do Kaique, agora tem minha. É, é verdade, sou a primeira caneca. Que top, velho. Olha aí, Gui, Gui, eu sou linda, né? E olha o seu bordão do canal. É. Oi, gente, bonita. Só tu fala isso. Oi, gente, sejam todos bem-vindos. Vamos ver se... A mais um dia de minha vida vai escrever errado do jeito que eu falo. Ah, é que você fala assim mesmo. Eu falo errado. A mais um dia de minha vida. É, ó. Oi, gente, sejam todos bem-vindos a mais um dia de minha vida. Pô, rapaz, que vou ouvir o dia de minha vida. Ai, eu já sei o que que é. É um negócio de comer pipoca com meu nome e o seu travesseiro. Ah, é muito estraga-prasa, gente. Mas é de... De travesseiro. Que, ó, é do... Ah, é de travesseiro. Top. Por onde for, quero ser seu par. Por onde for, quero ser seu par. Olha o travesseirinho. Ah, é pra pôr em chave. De tudo, um pouco da Lucy. Ah, ela que fez. Só em alto. Lucy Santos. Aqui, gente, ó. Lucy Santos, no Instagram dela. E aqui é o WhatsApp da loja, né? Da empresa. Caso vocês quiserem pedir alguma coisinha dessa aqui. Então vamos abrir isso aqui agora. Não falei que é um negócio de pipoca? Nossa, vai dar pra fazer surpresa com o meu nome. O meu nome do Kaique. Vai, né? Kaique. Namorix. Namorix. Mano, caracas. Ela é muito criativa, bicho. Vai lá, gente. A bicha é muito criativa. Coloca os copos aqui, ó. Não, velho. Nossa, gostei muito. Pipoca, mandou até a pipoca, bicho. Muito top, velho. Lucy, eu amei, eu amei. Ainda mais minha caneca, linda demais. Agora vamos ver isso aqui. De glória em glória. A transformação da alma. David Dirge. Quem foi que mandou? Foi o David Dirge mesmo que te mandou aqui. O próprio autor do livro. Ih, é isso que eu tô vendo. Foi ele mesmo. Eita, poxa. Sério? Caraca, cara. Ele que escreveu e ele que me mandou. Pra tu ler. Eu vou ler, velho. Eu gosto. Caraca, foi ele mesmo. Foi, olha lá. Ó, gente. Caraca, eu fico... Velho, eu fico muito feliz, velho. Agora temos a carta do Raniel de Oliveira. Ah, velho. Baixa o coração quando eu vejo essas cartas. Nossa, velho. Mexe muito, bicho, quando eu vejo essas cartas. Véi. E essa aqui é a minha casa, pô. Ele desenhou a minha casa. Vem aqui, ô, velho. Tô com vontade de chorar, bicho. Acabou. Agora eu vou lá resolver minhas coisas. E o tempo não para. Olha o que eu consegui. Não, não, isso é uma mentira. Ih, ui. Pronto, gente. Tá aqui. O minha dor de cabeça acabou. Acabou. E pra quem tá perguntando como eu consegui, porque teve muita gente que teve esse problema. Eu fui no centro de distribuição do correio do meu bairro. Não fui na agência. Fui no centro de distribuição. Foi lá que estava. Porque senão eu não ia conseguir nunca. Nunca, nunca, nunca. Foi até uma inscrita do canal que me ajudou, velho. Porque senão eu não ia ter noção nenhuma que estaria lá. Nenhuma. Ia ficar aqui, preocupada e pensando aonde que estava. É difícil. Acabei não gravando pra vocês. E agora que eu fui perceber, editando o vídeo que vocês estão vendo aqui. Eu não gravei. Indo lá no correio buscar minha habilitação. Apenas gravei eu chegando já com habilitação e falando pro Caíco que eu tinha achado. Gente, a reação foi que no começo do vídeo dá pra perceber que eu estava meia pra baixo. Porque fazia praticamente quase uma semana que eu estava atrás dessa habilitação. E eu não achava de jeito nenhum. Eu ligava no correio. Eu liguei no tempo a tempo. Aonde vocês imaginarem, eu liguei atrás dessa habilitação. E eu não conseguia achar. Ninguém me dava informação. Gente, vamos lá. De lá do bairro onde foi entregue na habilitação. Eu vi que muita gente também tinha dúvida. A habilitação não tinha sido entregue na autoescola. Aqui em São Paulo era entregue na autoescola. Mas com o tempo, por conta da pandemia, eles decidiram fazer a entregue em casa. Então eu acabei não mostrando pra vocês eu indo lá. Como eu estava muito pra baixo. Sabe quando você não está afim de nada? Você só quer resolver esse assunto. Foi eu. Procurar uma solução pra aquilo que estava me agoniando. Então eu acabei nem gravando essa parte. Tanto que a do começo do vídeo. Vocês podem ver meu jeito. Caique até tentando me colocar pra cima. Mas não tinha como. Eu queria apenas uma solução pra aquilo. E também tirar a segunda via não era a primeira opção. Por conta que eu ia ter que pagar por um erro que não era meu. E aí acabou que eu fui no centro de distribuição do correio. E acabei achando a minha habilitação lá. O que aconteceu? O carteiro deu a baixa errada. Em vez do carteiro ter dado a baixa, mudou-se. Pra mim poder ir buscar no centro de distribuição. Ele colocou entregue. Entendeu? Então foi aonde aconteceu todo o rolo. De a gente achar que foi entregue, que foi perdido. O que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Mas no fim deu certo. Consegui achar. E agora com toda certeza eu tô mais aliviada. Tô mais tranquila. Não preciso me preocupar mais. E outra coisa. Se aconteceu a mesma coisa com vocês. Tenta ir no centro de distribuição do correio. Por conta que a autoescola pediu pra mim ir no Detran. E não estava no Detran. Realmente estava no correio. Tá bom? Se aconteceu isso com vocês, tenta fazer isso que eu fiz. Que eu consegui, talvez, dê certo pra vocês aí também. Então é isso, gente. Vocês ficarem aí um pedacinho do vídeo que eu mostro que eu consegui a habilitação. Pra vocês ficarem mais sossegados. Porque teve muita gente que ainda me perguntou sobre se eu achei a habilitação. Como é que foi? Como eu consegui? E eu mostrei pra vocês que eu consegui dessa forma. Tá bom? Um beijo. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.